Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Super à Prova. Meu nome é Thaís Paiva e na aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre as conjunções e as preposições. O objetivo da aula é empregar adequadamente preposições e conjunções ao produzir textos em língua portuguesa. Bom, as preposições são termos invariáveis que ligam uma palavra à outra estabelecendo relações de sentido ou de dependência. Então, as preposições são muito importantes para garantir a coesão e a coerência do texto. Nós temos em língua portuguesa as seguintes preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e sobre. Cada uma dessas preposições vão indicar dentro de um contexto algum sentido diferente. Por exemplo, as crianças gritavam D, felicidade. O D aqui está estabelecendo uma relação de causa, o motivo pelo qual as crianças gritavam. Fui à casa do Pablo. O D aqui a gente tem a contração da preposição D e o artigo O para indicar posse, para indicar que a casa pertence a Pablo. Olhou de frente. O D aqui já muda a relação semântica estabelecida. Aqui ele já indica o modo como ele olhou. Ganhou na formatura um anel de ouro. O D, mais uma vez, aqui está estabelecendo um outro tipo de relação semântica. O de ouro se refere à matéria, material do que é feito, o anel. Então, cada uma dessas preposições vão estabelecer diferentes tipos de relações semânticas dependendo do contexto em que elas são empregadas. Além das preposições, nós temos também em língua portuguesa as conjunções. As conjunções são termos, são palavras que ligam orações. Nós temos em língua portuguesa as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas são as conjunções que vão ligar orações independentes. Nós temos a aditiva, que vai acrescentar uma ideia à outra. As adversativas, que vão ligar orações opostas de ideias contrárias. As alternativas, que vão ligar orações que estabelecem uma relação semântica entre elas de alternância. Nós temos as conclusivas, que vão ligar orações que estabelecem relações de conclusão. E ainda as explicativas, que vão se referir à ideia de explicação. Por exemplo, fiz a tarefa, entretanto esquecia em casa. Fiz a tarefa seria a oração principal, entretanto esquecia em casa a oração coordenada adversativa, que apresenta uma ideia oposta à oração apresentada no primeiro momento, fiz a tarefa. As subordinativas vão ligar orações dependentes, uma oração que depende uma da outra. Nós temos as integrantes, que são iniciadas pelas conjunções que e se. E nós temos também as adverbiais. E dentro das adverbiais, nós vamos ter várias orações. Nós temos as causais, consecutivas, conformativas, comparativas, concessivas, condicionais, as finais, as proporcionais e as temporais. Cada uma dessas vão apresentar diferentes conjunções. Por exemplo, à medida que estudo, aprendo mais. Na oração, à medida que estudo, essa é uma oração subordinada, a oração principal, aprendo mais. À medida que dá uma ideia de proporção. Portanto, vai ser uma oração subordinada, proporcional. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.